Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, que a gente inicia aqui direto de Eretz Israel, Ashkelon, tudo bem com vocês? Shalom, Brahab, El Secon, tudo bem? Shalom, shalom. Ellen Bezekry, Booker, como é que você está, Ellen? Paulo, tudo bem? Shalom, Daniele, Grace Boteu, Passo Play, Tamar, tudo bem, Tamar? Depois me fala, Tamar, se você é Tamar Aron, de Miami, junto com o Davi, se é você que está escrevendo aqui. Shalom, Karliara, tudo bem? Giovanna, shalom, Brahab, Alex, Maciel, Paulo Rocha, Evelyn, shalom, Gilson, Naide, Elayne, shalom, Kassia, Andréia, shalom, Rita, Alessandre, Lívia, shalom, Noam, shalom, Kassia, shalom, Rivka, shalom, Rita, shalom, família Unger. Tudo bem? Unger onde? De Belém? Belém? Que Unger é poderoso, uma das três famílias Ashkenazi que tem em Belém, né? Shalom, Brahab, shalom, Brahab e para todo mundo que está assistindo também aqui, Beatriz, Paulo, Marcos Santos, obrigado. Tamar de Campinas, tudo bem, Tamar? Tamar de Campinas, shalom, Brahab para você, Tamar. Eu venho, tudo bem? Alice, Tamar de Campinas, Maria Lúcia, família Unger, São Paulo? Pô, estou errando tudo aqui. Miami foi para Campinas, Belém foi para São Paulo. É que eu conheço família Unger. São Paulo, conheço alguns Unger, pessoas maravilhosas. Bom, não vou tentar mais acertar cidade nenhuma, porque eu falei Norte, foi Sudoeste. Depois eu falei América do Norte, América do Sul. Vamos falar de estourar que é melhor. Lisa Wagner, obrigado, shalom, tudo bem? Obrigado pelo superchat, que a gente te abençoe muito. Abel Secon, obrigado pelo superchat, que a gente te abençoe muito. Lívia Martins, brigadão pelo superchat, que a gente te abençoe muito. Então, e o Marcos Santos, muito obrigado também pelo superchat, que a gente te abençoe muito. Que alegria, pessoal. Essa terça-feira é o dia mais abençoado da semana, Parma e Kitov. Duas vezes a Shem falou que bom. E a Vai Torá na Via, nível máximo. Biscoitão já está aqui do lado. Querendo ouvir o texto. Ele é muito louco mesmo, porque ele está deitado em cima da lâmpada, que acende aqui atrás. A lâmpada deveria estar quente. Mas ele quer luz. Biscoitão quer a luz da Torá. Biscoitão não se queima com a luz da Torá. Ele quer luz, mais luz. Biscoitão, nascido norte de Israel. Pelo menos ele foi achado lá. O garoto é tão safado. Pode ser que ele foi de outro lugar, né? Vai que é um cachorro aí, não? Antes do Egito, palestino. Da onde você é, cachorrinho? Te acharam no norte de Israel. A gente espera que seja verdade do lado norte. É isso aí, pessoal. Vamos embora. Começar mais 110 pessoas ao vivo. Curte, compartilhe, inscreve no canal. Ativa o sininho, comenta, faz. Manda bala. O mundo da ação é para agir. Manda bala. Daqui a pouco, café do Elial. Um dos piores cafés do mundo para se beber. Mas eu vou falar a bênção, né? Então vai ter a parte boa. Simbora, pessoal. Salmo 56. Quem pode fazer? Sabe fazer em hebraico? Faz comigo. Quem sabe pode estar com o Salmo agora fazendo em português, my man. Faz comigo. E quem não pode, ótimo. Escuta, porque a partir de agora eu faço o intuito que a leitura do meu Salmo, quer dizer, do Salmo do Rio Davi 56, valha para você também. Beleza? Simbora! Peraí, pessoal. Um comentário aqui, muito bom. André Henrique. O biscoito pode ser do serviço secreto paquistanês. Boa, André Henrique. Você está no meu grupo, cara. Aqueles caras que fantasiam a nível máximo. Minha esposa não se aguenta. Falei, Elial, de onde você tira essas ideias? Que você imagina. Ah, imagina se isso aconteceria. Minha esposa falou, de onde você tira essas ideias? André Henrique do meu time. Né Silva, obrigado, Superchat, que a gente te abençoe muito. André, essa merda, amém? Escuta, você não é do serviço secreto paquistanês, não, né? É sério, ele fechou o olho e fingiu que está dormindo. Suspeito. Vamos lá, pessoal. Genial, André Henrique. Bom, Racham, Daniel, obrigado pelo Superchat, a gente te abençoe. E vamos embora. Chega de churumelas. Chega de desculpas do mundo físico. Vamos começar. Salmo 56, na veia. Chega de desculpas do mundo físico. 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 sabe do que eu estou falando, e foi levado para Arrish, o rei de Gat, ele é só perverso, e de tanto medo que ele estava, ele começou a se fazer de maluco, maluco mesmo, o próprio Salmo, tem um outro Salmo que ele fala em detalhes, que ele começou a se balançar, e começou a se fazer de uma pessoa que não escuta nada, não entende nada do que estão mostrando para ele, que é baba, quer dizer, total desassociação com a realidade, e através disso ninguém conseguia nem falar com ele, ninguém conseguia nem falar com ele, e aí dessa forma eles fingiam de maluco, eles começaram a ficar achando que ele era um coitado, quem esse cara, eu acho que isso aqui não é o rei Davi, e aí ele foi se fortalecendo ali em estratégias, rezando para o Senhor e foi salvo, de novo, de novo, de novo, então aqui a gente aprende várias coisas, primeira coisa, mesmo o rei Davi sendo o rei Davi, e que em várias situações ele falava, como no Salmo 27, é guerra que você quer, besota ne boteia, vamos embora, é nessa que eu acredito, não tem problema, vem, vem, só vem, mas vem mesmo, e eu e Davi não vou ficar escondido em casa não, a regra do exército de Israel é que comandante e sargento vai na frente, o rei não é obrigatório aí na linha de frente, mas ele vai com a galera, é espada, é o escudo do rei Davi com o Salmo 67 em formato de menorar o candelabro do templo, é pancadaria, o bicho vai pegar, então o rei Davi não tinha medo de guerra, ele não tinha medo de morrer, então por que ele está se fazendo de maluco aqui, ora ele tem toda a fé do mundo e ora parece que ele está tentando, sei lá, fazer o que, aqui mostra humildade, se achem que é que de mim, que eu faça um esforço, que pareça chulo, que pareça bobo, porém ainda permitido pela Torá, para salvar minha vida, eu vou fazer, não é porque eu sou o rei, não é porque eu sou uma pessoa importante, que eu simplesmente vou dizer, me mata, mas eu prefiro não descer da minha honraria, não descer do meu padrão, é aquela pessoa quando está num casamento, o cara se olha no espelho e vê que a gravata está um pouquinho para a esquerda, ele fala que absurdo, estou com a gravata um pouco para a esquerda, isso não tem proibição da Torá estou com a gravata para a esquerda, não precisa usar gravata, então o rei Davi, a conta dele era só a Shem, é isso que tem que fazer, quer dizer, se eu fizer aqui, fizer uma estratégia, fizer um esforço, acreditar em a Shem, naquilo também vai cair milagre, no cenário que eu fizer esforço e estiver com a Shem, lá também terá milagre, ponto final. Obrigado, Gris Cotelho, Germano, Luciana Moura, que a Shem, eu sou muito você, ajudar para o Superchat. Essa é a ideia, essa é a ideia. Outra coisa importante também é que ele foi salvo numa situação onde ele fala que todo mundo só quer destruir ele, ou seja, não é uma situação comum, não é uma situação normal, não é que o ser humano, por onde ele passa, quer matar ele, sendo ele uma pessoa boa, é como se fosse um judeu andando no holocausto pela Alemanha nazista, pela Polônia, França e vários países que até hoje o antissemitismo é forte, não é? Então, quer dizer, todo mundo me odeia pelo que eu sou, você é um rei judeu, da tribo de judá, a gente odeia. E os filisteus nunca conseguiram matar o rei Davi, nunca conseguiram pegar ele, só tomavam na cabeça. E aqui o que ele fala? A Shem, olha o que ele fala, tem uma frase bonita aqui, quer dizer, muitas aqui são fortes, mas ele fala, e eis que então, versículo qual? Dez, eis que então os meus inimigos vão dar pra trás, no dia que eu chamar você a Shem, e aí eu soube, certeza, que a Shem está comigo. Então, a regra do rei Davi é, toda vez que eu rezar para cima de coração, eu sei que ele está comigo. Se é assim, por que o rei Davi só não rezava e acabou? Não precisava esforçar, só rezava. Resposta, porque ele sabe que estamos no mundo físico da ação e que a forma da gente participar, uma das formas da gente participar da ação desse mundo é com o nosso esforço físico. O rei Davi sabia disso, ele sabia. Quando ele foi ganhar Golias, que estava todo mundo tremendo, o próprio rei Saúl, ninguém queria pegar ele, encontrar ele. Ele pegou cinco pedras lisas e falou, cada uma é ligada a um livro da Torá. Bereshit, Shemot, Gênesis, Shemot, que fala outra coisa em português, né? Shemot é nome, Bamidbar é no deserto, Vaikra, que é o trabalho dos livros Imi Kuanim e Dvarim, que é o teu nome. Frente aos cinco pentateucos, eu vou pegar cinco pedras e ponto. Eu vou sem armadura, eu vou sem nada. Pegou e ganhou Golias. Ele sabe que precisa de um pouco de esforço, mas o principal é a fé total em Hashem. Vou falar mais uma coisa forte aqui. Milton Oren, obrigado pelo seu superchat, que a gente te abençoe muito. André Henrique, obrigado pela força, que a gente te abençoe muito, muito. Aliane Carvalho, muito obrigado também pela pela tua pela tua pela tua superchat, que a gente te abençoe muitão. Obrigado. Se a gente pegar no versículo 12, em Hashem eu confiei, né? E eu não vou temer. O que vai fazer o ser humano para mim? O que ele quer dizer em outras palavras é, se você confia em Hashem, confia, confia. Mesmo. Qual é a chance de acontecer mal a você? Nenhuma. É, 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 é. Daqui é um dos lugares que o Gão Devila tira como base desse Salmo, e tem outros também que ele fala a mesma coisa, Maia Sel e Adam, ele só troca a ordem das palavras, que a gente faz até no Alel, na reza especial que a gente faz começo do mês, cada começo do mês a gente chama de Alel, a gente faz essa reza e fala o Salmo. É, o que o ser humano vai fazer contra mim, se eu tô com Hashem? O Gão Devila tira daqui de outros Salmos e outras fontes da Torá, que a pessoa que confia totalmente em Hashem, é impossível algum mal acontecer a ele. Impossível. Por isso que o cabalista, Rav Mordechai Leal, aluno do Bavassali, quando perguntavam para ele, se no assentamento de Gaza, que era ainda nosso, antes de 2005 ele ter sido dado de presente para o grupo terrorista do Hamas. Quando a gente estava nos assentamentos judeus em Gaza, 15 mil judeus, perguntavam, posso dormir na Sucar? Porque em casa eu tranco a porta, tô armado, tô mais estruturado, porque toda hora tem tentativa de invasão dos terroristas para matar judeus. O Rav Mordechai Leal, para algumas pessoas ele falava, pode, para outra pessoa com recato, sim, sem envergonhar um ao outro, ele falava, não precisa, pode dormir em casa, você tá isento. Pode, pode dormir. Você, pode, sem apontar, quer dizer, de um em um vinha falar com ele sozinho e separado, ele, para não envergonhar um aos outros, ele para cada um dava uma resposta diferente. Por quê? Porque ele vinha de acordo com a confiança que a pessoa tinha em Hashem. Se a pessoa tem confiança total em Hashem, dorme na Sucar. Ah, mas tá em frente ao Hamas, dorme na Sucar. Ah, mas é proibido de se basear em milagre. Verdade. Mas ainda assim eu tô dentro de Israel, tô fazendo uma mitzvah normal. Não é que eu tô dizendo, Deus, eu vou tentar pular da janela, me dá asa para voar. Isso é proibido, proibido de se basear em milagre. Ah, Hashem, eu posso entrar em Gaza agora, que a Hamas naveia terrorismo e testar Deus? Totalmente proibido. Mas no caso que perguntaram para o cabalista Rabiniel e o Rabiniel, eu tava dentro de Israel. Quer dizer, eu tô na minha, eu tô na minha terra. Eu posso na Sucar? Tem chance de invadirem. Para você sim, para outra pessoa ele dizia não. Abotei a Rabiniel. Eu já falei esse versículo no meu canal, eu acho que mais 30 vezes. Todo aquele que confia em Hashem, só acontece coisas boas com ele. É impossível de acontecer mal a quem confia por completo. Ah, aconteceu uma coisa má e você confia 100% em Hashem? Então não é mal. Então você só entendeu errado. Você não entendeu Hashem. E tá tudo bem. Os pensamentos de Hashem não são como os nossos. A gente não entende de primeira, de cara, todas as contas de Hashem. Tá tudo bem. Mas foi bom. Pode confiar que foi muito bem. Então aqui ele fala, né, no Salmo 56, como vocês já estão acostumados. Primeira parte do Salmo, ele faz o desabafo de como as pessoas estão contra o rei David. E depois ele fala de o quanto ele não temia. Tá entendendo? Como é que ele costura a coisa? A ideia do rei David é, eu poderia ficar com medo, eu poderia até ficar em casa, me trancar o dia todo. Mas não, o rei David só vem. Só vem. Não tinha brincadeira. Era torar numa mão, uma espada na outra e quer brincar? Vamos brincar. Mas a gente vai brincar até o final. Isso é o rei David. Davi. Eu sei que hoje em dia a gente, eu também, Eliel, tudo que eu imagino de rabino, de líder, é uma coisa assim fofa, normalmente vestido mais ou menos assim, que vai envelhecendo, que sempre tá ensinando o Torá e tudo muito puro, no sentido de tudo muito doce. Mas se a gente visse cenas de filme reais do rei David em certas guerras, a gente no começo ia ficar um pouco surpreso. Mas quando é pra fazer uma ordem de axé, uma vontade de axé, pra fazer o que é bom, o que é certo, a gente faz com tudo. Como no caso, tem povos que estão tentando destruir você só por você ser judeu. Que nem nazismo. Os filisteus eram o que? Nazistas. O cara vem te matar na tua casa só porque você é judeu. Você vai ficar de braço cruzado? Não. Você compra uma bazuca, se você puder. Não precisa só pistola, metralhadora. Você compra uma bazuca, logo. Eu compro um, 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 um... Como é que fala aquele negócio? Bateria antiaérea. Cada tiro sai uma bazuca. Não tem problema nesse caso, porque o nazista querendo te matar. Você tá em legítima defesa. Qual o sonho? O sonho do judeu e o sonho do povo de Israel é baixar as armas. Mas como a grande é... Golda Meir, a única primeira ministra mulher de Israel falava, se os árabes, perto de Israel, né? Não todos os árabes do mundo. Os árabes que lutam contra Israel, se eles baixarem as armas, vai haver paz. Imediatamente. Se Israel baixar as armas, não existirá mais Israel. Porque Hashem exige que nós façamos o nosso esforço. E é por isso que eu mesmo sendo rabino, eu tenho porte de arma. Fico com medo? Não. Muitas vezes eu não levo arma quando eu saio de casa. Mas eu acho que é um esforço. Que se o rei Davi usava um escudo e uma espada, há três mil anos atrás, e ele era profeta, o rei mais amado, por que que o Elial, no final dos tempos, numa geração tão louca como essa, não precisaria fazer também um esforço físico? É dois mais dois é quatro. Bem simples. Então a gente precisa fazer as contas da Torã. Não as contas só do que a gente acha, mas as coisas do que Hashem sabe. Não é do que Hashem acha, do que Hashem sabe, do que é a verdade completa. Importantíssimo isso, tá? E o intuito aqui, pessoal, não é sejam violentos. Nunca sejam violentos. O meu conselho é jamais sejam violentos. Apenas se defendam com todo o amor que vocês têm a vocês, a família, aos ideais, só. Entende a diferença? Não é faz capoeira, o jiu-jitsu, o karatê é pra dar um pau em qualquer pessoa na rua. Não, é se defenda. Tenha o direito mínimo de se defender. E não é se defender tipo, ai, deu um tapinha e vou tremer. Vai com tudo. Não tem o que fazer. Vem uma pessoa arrebentar você por ser judeu, você quebra ele. Quebra ele ao meio. Esse é o pensamento. Se o judeu mantivesse o pensamento de outras religiões, que muitas religiões, tá? Não é só o cristianismo ou o hinduísmo ou o budismo. Várias religiões que tem a ideia. Uma face, aí você dá outra. Se fosse isso, se o povo judeu fizesse isso, já era. Inclusive, Hashem nunca mandou fazer isso. Lembrem-se disso, pessoal. Lembrem-se disso. Projetar fazer aqui a Braha, a benção do café do Elial. Café. Normal, café. Simplesmente café. Que Hashem abençoe muito vocês, pessoal. Braha do cafezinho pra quem tá ao vivo. Falamem, baú, hatá, adonai. Elohenu mele haolam. Shakon yad vayô. Inclusive, eu sempre queria fazer luta. Mas nunca fui muito bom em luta. Quer dizer, na verdade, eu sou bom em luta. Eu gosto de luta. Eu me dou bem. Eu sei me dar bem. Mas acaba que eu nunca mantenho por muito tempo. Né? Por que será? Por quê? Qual o signo do Rabino? Então, ah, de novo. Pô, vou lá pra apanhar. Eu tô pagando pra apanhar. Não faz sentido. Melhor ficar no ar-condicionado comendo chocolate. E aí, o argumento é muito forte. Mas o certo é você treinar e se defender. Outro problema também é que, como religioso, eu não faço academia que tem homem e mulher juntos. Não vai dar certo. Você vai ficar vendo só um monte de besteira. Isso vai purificar os olhos. Então, você vai se colocar também em testes e situações que é proibido se colocar. Então, o que a Torá fala? Um recato. Então, pra isso, eu tenho que encontrar uma academia que, naquele dia, pelo menos, seja só pra meninos. O professor seja menino. Você pode, com recato, treinar, mas é difícil de achar. Até em Jerusalém, tinha um ou dois lugares que eu achei difícil. Então, quer dizer, você tem que pagar. Vai pagar pra apanhar. E ainda tem que achar. Ainda quase não tem lugar pra você achar, aí você desiste rapidinho. Será que vocês me entendem? Germano Carneiro, que a gente abençoe. Muito obrigado pelo superchat. É isso aí, galera. Vai Torá na Vê. 310 pessoas ao vivo. Muito obrigado. Lembrando, pessoal, já gravei sete aulas, tá? Só falta mais uma aula pra gravar do nosso curso Livro de Josué. Tem muita coisa linda, pessoal. Eu já leio em português pra vocês, explico tudo em português. Vou lendo versículo por versículo. Muita explicação profunda. Quando é só questão geográfica, eu vou lendo corrido. Quando tem explicação, eu aprofundo. E vocês vão amar. Livro completo do profeta Josué, que substituiu o papel de Moisés e entrou com o povo de Israel na terra sagrada de Israel. Vocês vão amar. Só com a Camila dá pra comprar. Nesse caso, não dá pra comprar no site. Camila, tá bom? E os três dias que vai poder ser adquirido, não esqueça, é dia 1º de novembro, dia 2 e dia 3. Durante esses três dias, é só você falar, Camila, quer já desde agora adquirir o curso e já ficar na lista de espera pra receber? Ótimo! Você vai estar entre os primeiros a receber. Você já pode adquirir e reservar desde agora. É só entrar em contato com o WhatsApp da Camila, querida assessora e mais do que isso, muito mais do que isso, um Torá com você. 13997118589. 13997118589. E aproveito também pra você fazer o plano mensal do Torá com você. Lá no nosso site, você vai ter acesso a todos os cursos de uma vez. Todos os cursos que eu gravei e gravo, você vai ter acesso fazendo o nosso plano mensal, que é tudo bom. Quer hebraico também? Faz o segundo plano, que além de todos os cursos Torá, você também vai ter acesso a hebraico desde abreviação até conversação. E pra adquirir no site é fácil os cursos, PagSeguro, Paypal. Nesse caso agora do curso atual, você pode fazer Pix, ou seja, boleto. É fácil, é fácil, tá bom? Pessoal, que a chama, abençoou muito vocês. Vai Torá, Torá na Veia. Muitos decretos doces pra todos vocês. Alegria, sucesso, uma terça-feira maravilhosa. Que a chama sempre protege vocês, todo qualquer mal. Que a Shem esteja com vocês. Que a Shem dê pra vocês motivos só pra comemorar, atenda a reza de vocês. Que a Shem dê pra vocês saúde espiritual, mental e física, dias doces maravilhosos com muita alegria, família unida, amor verdadeiro, lar com muita espiritualidade, muita santidade. Que a Shem dê pra vocês sustento financeiro ótimo. O povo judeu não é falso. Ele não finge que ele não quer conforto. Ele quer conforto, mas com o único objetivo de servir a Shem. Então, a gente quer conforto, mas pra servir a Shem. Não conforto pra desnobar, não conforto pra ostentar. Isso é nojento, isso é podre, é contra a Shem. Mas conforto pra poder servir melhor a Shem? Conforto pra dar uma estrutura melhor que teus filhos? Conforto pra poder presentear mais a tua esposa, esposa e o marido? A gente quer e quer, porque isso é parte das ferramentas desse mundo pra gente arrebentar em sucesso, tá bom? Vai torar, pessoal, torar na veia, tudo de bom. E até a próxima. Tchau, tchau, galera, tudo de bom. Até amanhã.